Música Os cara tá foda na caverna hein mano Fala galera do blog Hoje estou famoso Apareci na Record Né meus amigos Credo Acho que um bailarino O Geraldo é um boçal Né E bom O que você vê aí tá aí por aí No blog aí No face do blog No grupo Hoje eu vou pagar um pau pro Gregorassi Um mangue a bola do outro De vez em quando é normal Vou gravar o meu top 10 Como eu tinha prometido Eu não tô copiando hein É porque me pediram Viu? Ah se fudei caralho Pela logo Bom vamos lá Fazer um suspense né meu top 10 Eu anotei aqui a porra É Eu fumo faz Quando eu fumo a direito Faz uns dois anos e pouco Dois anos e dois meses Antigamente eu fumava China Não era nem meu Era um parente meu Eu fumava de vez em quando E aí eu comprei o Bambino E aí fui indo né E desde essa época Eu tenho esse top 10 aqui Que não é nada recente Todos os fundos estão aqui Eu fumo faz bastante tempo Só o Ice Asp Barrel Que é o mais recente Que eu cheguei a fumar E da Anacla O resto que eu vou falar aqui Há bastante tempo que eu gosto E até hoje não enjoei Vamos lá Número 10 Social Smoke Sinamente Tem review já Pra ver com o Rafa Bussal É Se fuder Eu vou fazer igual o arrombado Vou pôr os reviews Que eu já fiz os fumo aí Social Smoke Sinamente É um fumo de canela com menta Obviamente É É um fumo Que ele é Bem gelado E tem o toque da canela doce É Lembra muito Aquele chiclete Vermelhinho É Não sei o que é Trailing Fresh Nape Fresh Fresh Up Alguma coisa assim Aquele que é todo vermelhinho Assim Todo rosinha É Você sente o gelado da menta Não é um gelado absurdo Igual o Mizumenta Mas é geladinho E vem o toque da canela Foi uma Uma união do caralho Achei animal E até hoje Eu fumo Peguei esse fumo Faz bastante tempo Faz mais de um ano Já E nunca deixo faltar É nota 10 Pra mim Eu não gosto de fumo Muito doce Então esse é um fumo Que tem um toque doce Ideal Eu aconselho Quem gosta de canela E menta E comprar Vamos pro próximo Vocês acham que estou falando Muito É um pouco sensual Número 9 10 É um fumo Puta fumo cítrico É o que eu sou mais fã Tem um gosto de abacaxi artificial Eu nunca achei um fumo de abacaxi Que não seja artificial Só que é um artificial gostoso É bem pouco doce, muito cítrico Fumaça de um café na bem densa Duração Mostra aí Que você tá noçando em Manaus Nota best É, eu não tenho emite Os caras vão ver a review depois Tá na bosta geral É, não sei se é pra ver a review do Pineapple Quem tem ele aconselha Fazer num flying saucer É o melhor roche pra fazer É Ou num roche de barro O café não como bem sensível E meu Você que gosta de fumo cítrico Pode Pode comprar Acredito que Quem importa já Todo mundo já fuma esse fumo Porque é muito famoso Nota 10 também E um tempo pra falar Fumo faz Esse faz mais tempo Acho que faz uns dois anos Que eu fumo E não enjoei Por isso que Por isso que entra no top 10 Vários fumam Na primeira vez Você fuma Você fala Nossa caralho Depois você não consegue fumar mais Então Esse até hoje Tá aí Número 8 É 8? É Que Alzheimer do caralho Tá no Jockey Club, mano? Tangiris Tropicalpante Famoso Tropical Terra Vamos lá Qual que é a história Tropicalpante Tem review minha dele Também com o Boçal Tropicalpante A primeira vez que eu fumei Foi Logo que eu conheci a galera do blog Do Arguile Né? Eu conheci vocês Galera do blog Isso Tinha um cara Que conhecia o pessoal Chama Guilherme Esse Guilherme sumiu Da faz da terra Lembra? O Branquelo O Altão O Gui O Gui E desapareceu E uma vez eu comprei Alguns fumos com ele Foi o primeiro fumo Importado que eu comprei Guilherme Simeone Comprei dois Tangiris com ele Ele mesmo E E ele falou Porra Você Aparece lá Para conhecer os caras No Bom Sabor E tal Sexta-feira Falei Tá bom Peguei meu Bambi Quer contar essa história? Você que conta mais engraçado? Conta aí caralho Você quer botar o doido? Tinha um Bambino azul Com anámor azul Azul bebê Azul bebê Com anámor turquesa E um Rose Clover turquesa O bicho era lindo O Arguile era lindo Eu não lembro que rocha usava Mas Devia ser alguma bosta E eu tava doido Pra conhecer a galera E tal Aprender a fumar Essa porra direito Só sentia gosto De pólvora Lembra Sai da China Vai feijinho Nessa época aí E porra Eu cheguei Conheci o Vinícius Gregorá Se ele me mostrou O topo calpante A hora que eu senti o cheiro Eu fiquei Nossa Caralho Vai tomar no cu Que porra de fuma é esse Fuma dos deuses O bagulho Cheiro de cereja Top Na cara Assim Falei Nossa mano Que que é isso Tem cheiro de Shampoo Da Johnson & Johnson Não sei mano Bagulho gostoso Do caralho Fui lá Posso fazer um rocha Seguido de topo calpante Do Vini Que nem me conhecia Deixou eu fumar lá E sem água mesmo É um fumo que Porra Não vou conseguir lembrar agora Acho que é maracujá Cereja Vou falar pra vocês verem a review Que eu não lembro ao certo Mas o gosto predominante É da cereja É claro E porra É um fumo doce Não tão doce assim Igual a Fanteja Por exemplo Mas É um doce meio cítrico É É um doce meio cítrico Ou seja gente É um toque bem fraco Do maracujá E a predominância É da cereja A cereja bem gostosa É Cereja de shampoo mesmo Cereja de sabonete Aquela cereja bem docinha Então tá no meu top 10 Com certeza Mas não tem gosto de sabonete Não tem gosto de sabonete É Igual fumo de pedra E o tropical punch Ele é bem difícil de climatizar Eu já sofri muito Por isso que eu chamo ele De tropical terra De vez em quando Ficava com gosto de terra Ficava com gosto de terra O jeito que eu climatizava E o Esses dias o Rafa Climatiçou um tropical punch Eu fumei E lembrei dessa época Falei pô Tá igualzinho O antigo O bom Não o terra O bom Não o terra O tropical punch Então Tem alguns trejeiros Que são difíceis de climatizar Que eu conheço É o O cocô Dependendo do jeito que você fizer Puta Fica bom Fica uma bosta O Welsh cream O pineapples Já peguei um pineapples Essa noz de bosta Então Porra Não sei Não sei se é a produção Se é o lote Se é o jeito que climatiza Mas o tropical punch Quando é bem climatizado Rapaz Número 7 Número 7 Tanta 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 Cara Tanta Tua porra Tantangiris Cocoa Tantangiris Cocoa Era um fumo Que de início Eu não gostava Como o Gregorás Falou O que aconteceu com ele também Eu só climatizava No tempo E porra Eu não gostei nada A galera toda fumava Que porra é essa que vocês estão fumando Gosto de merda do caralho Não sei o que Aí o boçal aqui descobriu a climatização instantânea E pô, a hora que eu fumei Um gosto de nescau Um gosto de chocolate Assim que Animal o fumo Você começou a gostar lá em casa Você ia gostar na casa do Rafa Foi quando ele fez Cheira esse cocô aqui Que eu fumei a dizer instantânea Puta, tava com um puto cheiro de chocolate Muito gostoso mesmo Nota 10, fácil É um fumo bem encorpado Não é doce Não é doce e nem cítrico Por isso que eu falo encorpado É como uma horchata Tá no meio E Bem famoso também Fumo neutro Fumo neutro, é Não é nem doce e nem cítrico E porra A gente tem muitos fumos de chocolate no mercado E nada nem parecido ao cocô Cocô é o único que lembra realmente chocolate Lembra cacau mesmo É, o cocô é cacau Não é chocolate É que se associa Sim, sim Né Então, porra É Nota 10 Nota 10 Animal, animal, animal Vamos ao próximo Número 6 Tangiers Tangiers Brambleberry Tangiers Brambleberry Se eu não me engano Tem review minha também Ele é Amora Só que é uma amora Diferente Não é uma amora que tem aqui no Brasil É uma amora bem vermelha É Silvestre Amora silvestre Se eu não me engano É uma amora bem vermelhinha Sabe quando a amora está A amora está Meio Como fala Quando a fruta não está boa Está verde É Quando a amora ainda está verde Ela está Está ficando roxa Ela está bem vermelhinha Ela é uma amora parecida com essa Eu acho que é uma amora silvestre mesmo E é um fumo docinho Mas Azedo Azedo ao mesmo tempo Puta, fumo azedo Eu amo fumo azedo É É difícil de encontrar no mercado fumazedo Bom E o Brambler Berry A hora que eu fumei Puta que pariu O Brambler Berry é a mistura das duas amoras É a amora silvestre de Brambler Berry Você põe no Google Mas tem a amora preta também Que é parecida com o gosto do Black Bear Tem junto Não é só uma amora não? As duas A mistura das duas Porque Blambler Berry é uma amora Não é? Uma amora vermelha Eu só tenho certeza Mas tem gosto de Black Bear também Sim Então, porque Black Bear também é amora Porque é amora preta Não é porque está próximo Que parece Acho que não É que é o doce e o azedo É os dois As duas Acho que é as duas Pode ser Porque ele é doce e azedo ao mesmo tempo É... Vamos lá O Brambler Berry Ele é uma... De primeiro Dei nota 10 Quando eu falo de Tangiers É... Tanto Noir quanto o Lucid Tá? Não diferencio isso O Lucid pra... Se você quiser fazer uma sessão mais sossegada E o Noir é uma coisa mais pancada Mas... O gosto pra mim Tendo um ou tendo outro Eu fumo tranquilo Não acho que o Noir tenha mais gosto que o Lucid Tem gente que acha, mas... Sei lá Acho que é uma forma diferente de você fumar Noir é mais porradona Brambler Berry Pra quem gosta de fumar azedo Fica a dica aí Número 5 Tangiers New Lemon Lime É... Lima Limão, né? Pra mim é o melhor fumo de limão do mercado É o que mais se aproxima da fruta Não como o Miso Limão Que tem gosto de pinho sol O Alfarker Limão tem gosto de, sei lá De xarope De bala de limão, sei lá O... O New Lemon Lime da Tangiers Ele tem o gosto da fruta Não é idêntico, mas... É o que mais chega próximo É bem azedo Mesmo... É... Porra... Cítrico, 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 cítrico Nada doce Cai muito bem com a Soguk Que dá uma quebrada no cítrico Vem um gelado Um cítrico gelado Fica animal Toda vez que eu faço o New Lemon Lime Eu uso a Soguk Pra ficar no freezer lá em casa Quando eu tô em casa eu uso É... É bom pra fazer mistura também O New Lemon Lime É bem parecido com o Tangiers New Lime Só que é... Eu acho que ele tem um gostinho a mais Como só é lima-limão É um pouco diferente O New Lime é mais puro O New Lemon Lime já é uma mistura Que lembra muito limão E eu acho animal Quem gosta de fumo cítrico Novamente fumo cítrico Nota 10 Pode comprar Que vai gostar pra caramba Se achar o Lucid É difícil de achar Eu já achei o New Lemon Lime Lucid No Rucadion E... Eu gostei mais do que o Noa O New Lemon Lime Noa Ele é tão cítrico Que ele é meio foda de fumar Você meio que pega na garganta É um fumo embaçado Mas o... Se você encontrar o Lucid Meu É melhor do que o Noa O que foi? Falar que... Isso confunde ainda Que o Lemon O Lemon é Lima E o Lime é Limão A gente confunde ainda Acho que o Lemon é Limão Que é o Limão Verde mesmo Aquele azedão E o Lime seria Lima É ao contrário O Lemon é Lima E o Lime é o Limão Que a gente tá acostumado aqui E o New Lemon é a mistura, né? É os dois A Lima e o Limão Por isso que eu acho que ele ficou Cítrico desse jeito, né? O New Lime é o Limão Puro mesmo O New Lemon Lime Você vê que tem alguma coisa ali Só que, meu Animal, animal Se pudesse ter vários top 1 O New Lemon Lime Ia ser um deles, né? Acho até um pecado Deixar ele Em quinto lugar Quinto, né? Vamos ao número 4 É, vê quanto tempo tá aí Que em 20 ela para Tá contra Para e vamos de novo Número 4, galera Vamos lá Social Smoke Barra Blue É... Blueberry Né? Mas blueberry de verdade Que seria... Como chama a fruta aqui? Mirtilo Uhum Fumos de blueberry No mercado mais conhecido Como miso Não é blueberry Aquilo não é blueberry É... Aquilo é... Babalu de uva Idêntico E... Blueberry mesmo Seria o Mirtilo É... Barra Blue, meu A única oportunidade Que eu tive de comer A blueberry em si Foi no... Aquele sor... É... Frozen Aquele iogurte Congelado É... É... Frozen Vamos chamar essa palavra Frozen Frozen E eu pedi o... A blueberry Coloquei em cima E comi ela pura Bem parecido com o Babalu É um fumo Ele chega a ser gelado Mas bem pouco E... Tem o toque da blueberry É... Bem de leve É um fumo que você... Meu, você fuma Ele direto Sozinho Não dá nada E é... Gelado com um toque doce Mas nada... Nada de doce absurdo É... Puta, nota 10 Eu já acompanhei um quilo desse fumo Tirei até foto Postei no grupo No facebook Desse um quilo E... Isso faz Um ano e dois meses E... Acho que... Tem acho que umas 100 gramas lá Quando eu descobri ele Eu fumava dois rastos seguidos Desse fumo Pessoal... Eu chegava nos encontros Para fumar com o pessoal E o pessoal fala Vai fazer barra blue nessa porra Lembra? Ei, barra blue Caralho Lembra essa porra? Uma vez eu não tinha barra blue Ficava fumando um do Gregorazo Para variar Eu pego o fundo do Gregorazo Para fumar Ele fala Ele fala Faz aí esse caralho aí Combado 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 Essa porra E... Tá no meio aí Não é cítrico É doce E um pouco gelado Também cai muito bem com a Soguki Eu não gravo vídeo com a Soguki Porque eu tenho preguiça de pegar Mas eu uso bastante a Soguki Vamos lá Número 3 Naclamix Icy Raspberry Esse é mais recente Acho que eu conheci faz uns 3 meses Não é mais, caralho Tipo, importou no fim do ano Passado Você importou os Naclamix novo É, então faz mais Foi em novembro Mas dos top 10 É o mais recente Que eu coloquei assim Caiu no top 10 Parece Porra É tipo um Miso Raspberry Só que Bom Com menta Né Não a menta da Miso Mas uma menta boa pra caralho É um fundo gelado E Vem o gosto da frambuesa Junto com gelado Um gosto seco Doce Doce Congelado Puta que pariu Vai tomar no cu desse fumo Muito bom E esse já é um fumo mais fácil de achar É Não é caro Tem por aí Acho que 6, 7 reais Você compra Puta que fumo Fumo é o fumaceiro animal Tangiers Ficou no abraço Um abraço pra Tangiers Um abraço pra Tangiers aí Que porra Fumo é muito bom A Nacla é uma marca muito tradicional E no Nacla é uma marca que eu já fumei Aconselho vocês a fazer num Predator Ou num roxo bem fundo E socar fumo sem dó Até o talo Que o bagulho aguenta calor E fica com gosto do caralho Palavreado tá top Rapaz tem classe Imagina minha mãe vendo essa porra O moleque só fala merda Fala palavrão Só bosta Zona Leste é foda Zona leve lá pro dente Foda Se quiser ver aí minha casa aí Vamos pôr na Record aí Tá ligado Vamos lá Ice Aspberry Eu acho que tá no top 10 Do arrombado aqui E puta Acho que eu sou top 2 Né É o meu top 3 Ai Exigente Eu sou top 2 É o meu nome 3 Exigente Número 2 Vamos lá Planteja Pink Lemonade É Planteja Pink Lemonade O novo né O Pink Lemonade antigo Até a fonte dele era outra A fonte escrito no fumo Ele era um fumo doce Que é a desgraça Eu fumei Dei duas puxadas Joguei fora E tava com nojo do cheiro do lixo Que tava tirando o Pink Lemonade Eu lembro dessa porra Sabe quando o fumo impregna na sua vida Cê lava o arguilho Carrapato É Cê lava o arguilho Cê lava a mangueira Cê liga o ventilador do quarto Abre a porra toda Abre E já o ar condicionado E o ventilador Ao mesmo tempo Pra abrir a janela A porta Pra fazer o fluxo E tava com Pink Lemonade Na minha vida Impregnado na alma Eu comia arroz com feijão Vinha com gosto de Pink Lemonade E tão doce Que era aquela porra Falei Não é possível Não é possível Eu nem sei Que eu fiz Acho que eu joguei fora Aquela porra Sei lá Eu catei o lixo Pus lá fora Na rua E de lá de fora Vinha cheiro Na minha casa Misturado com churume Tá ligado E vinha cheiro De Pink Aí o que aconteceu Não sei quem Que importou Pink Lemonade Dos novos Que aí mudou a fonte Eu acho que a fantasia Mudou a fórmula Ele é limonada rosa É um limão Com alguma fruta vermelha Não sei qual que é Muito groselha Roselha E... A bebida Tem a bebida Pink Lemonade É suco de limão Com suco de cranberry Certo Tem uma vodka De Pink Lemonade Também Então é limão Com cranberry É limão com cranberry Isso ali É limão com cranberry Mas tem um toque doce Então é um fumo Que ao mesmo tempo É doce cítrico Eu fumo Depois que mudou a fórmula Puta que pariu Também comprei um quilo Por que? Os fumos de um quilo São melhores Tem um acúmulo de melaço maior Sei lá É bem melhor E... Eu fumo Pink Lemonade Até hoje Faz desde que mudou a fórmula E a nota 10 Fácil Pode importar Que... Meu Show de bola Vamos ao número 1, galera Ai, caralho Número 1 Estou fumando aqui, ó Agora mesmo Tangiers Horchata Horchata pra caralho Vem, horchata Venha Puta que pariu Deus mandou horchata E o capeta mandou Ao mesmo tempo Assim, ó E juntou em mim Toma, filha da puta Horchata Horchata na fuça Caralho Puta que pariu Que fumo gostoso, mano Põe mais um karma nessa porra aí Tá fraco esse caralho Estou aqui com... Com o Bengala Off the road Com o Roche Bengala Off the road E o Predator, né Três canara Com essa porra desse vaso Como chama? KM Fire E a Thunder É... Falou no Kai Falou no Kai É isso aí, rapaz Galera, horchata Alguns dizem Horchata Outros Porzata Fumo polêmico Mamilos É, rapaz Gosto de arroz doce Com canela Pra caralho Nossa, mano Não sei explicar Puta que pariu É, não é o primeiro Essa porra É o... Primeiro É... Depois do Tropical Punch Na verdade Aconteceu o seguinte Eu comprei o... O... O Horchata Do Guilherme Horzata Horzata O Hocata E... É Horchata, tá gente É Horchata Horchata É só ler e falar Não precisa inventar É um Horchata E o Horchata ficou lá Fui no Tropical Punch Do Greg E fiz o Horchata Em casa No Bambino Ainda E até hoje Sem água? Não, mas Uma vez eu coloquei E até hoje Eu fumo Horchata Nessa porra Puta merda Não pode faltar Horchata Nesse friozinho Que tá hoje Então, melhor ainda É... É isso aí, galera Arroz doce Com toque de canela É uma bebida, né De onde que vem a bebida? Não sei Os primeiros vestígios Foram em Valência Na Espanha Isso aqui É uma bebida Digamos tradicionalmente Mexicana Vem a Paola Brat Fumava 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 bebida Pra caralho Fumava bebida E como que Tipo, é arroz doce Acho que é de cor Não, mas a bebida em si Tipo, vários Vários Bagulho integral Tipo, arroz É... Quando tu fala Aquela porrinha Aquela folhinha lá Trigo Trigo, arroz Essas porra louca aí Aí tipo, mistura Dessa Bota em um liquidificador Aí fica aquele Tipo, aquele Coordinate Leite assim Pegar uma foto No Google Tipo, um leite Aí os caras Põem ou o pau de canela Em cima Ou come com aqueles Rolinho de canela É um fumo que tem gosto De leitinho Com canela Sabe? Parece que é a mamãe Que fez e te deu na cama É bom demais É diferente de qualquer fumo Nunca achei Nenhum fumo parecido Com horchata Estranha até Algumas pessoas Horchata, né A pessoa fica meio assustada Fala, caralho Que gosto Diferente Mas eu não conheço Ninguém que não gosta De horchata Se alguém não gosta De horchata É um filho da puta Para de fumar Se você não gosta De horchata Para de fumar Você é um boçado Você não tem gosto Seu gosto é uma merda Você é um bosta Não tem paladar nenhum Seu burro Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado Do meu top 10 All time Top sabores Top sabores Várias línguas diferentes Exatamente Detalhes 5 tangires No meu top 10 Não é à toa Tangires Ainda é Nossa marca Preferida Nossa, eu digo Meus amigos mais próximos Por vários motivos Sabor Fumaça Duração E etc E etc Valeu? Tinha que ser um Não podia ser outro Fuma Além do horchata No meu top 1 Disparado Assim Eu acho que O Pink Lemonade É o top 2 E o Horchata É o top 1 Só que o Horchata Do Pink E dos outros Tá tipo Muito longe O Horchata É absurdo Eu acho absurdo Espero que vocês tenham gostado Do meu top 10 Espero que tenha ajudado A você que tá com dúvida De qual fumo importar Dado risada Espero que você tenha dado risada Né? E é isso aí Falou, Mukai É nóis E é isso aí 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 E é isso aí